Música Em turno único de discussão de autoria do vereador Fernando Mendes está na pauta o projeto que concede o título de cidadão campineiro a Paulo Vibrio Jr. Em primeira discussão, projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata da ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Ares PCJ e da outras providências. Em primeira discussão, outro projeto do prefeito que dispõe sobre o acréscimo de incisos ao artigo 10 da lei 15.046 de 2015 que instituiu o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais autorizou o Poder Executivo Municipal a prestar apoio aos proprietários rurais e urbanos determinados pelo programa. Em primeira discussão, está na pauta o substitutivo total com emenda ao projeto de lei do vereador Luiz Henrique Cirilo que trata da obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a fixarem placas informativas acerca da data de validade dos produtos em promoção que estiverem próximos do vencimento. Em turno único, está na pauta o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz que institui o mês de fevereiro colorido dedicado às ações educativas para a campanha de prevenção para o Carnaval. Na sequência, serão analisadas as matérias da reunião anterior. Em turno único, o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rocine que acrescenta dispositivo à Resolução 717 de 1999 que trata da concessão de honrarias pela Câmara Municipal. Também em turno único, o projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Gratti que denomina Avenida Leopoldo Santana uma via pública do município de Campinas. Também em turno único, o projeto de lei de autoria do vereador Jorge Schneider que denomina Praça Geraldo Ataliba Queija uma praça pública do município de Campinas. Em segunda discussão, está na pauta o projeto dos vereadores Luiz Rocine, professor Alberto e Antônio Flores que fixa critérios para instituição de datas comemorativas no município de Campinas. Em turno único, será analisado o projeto de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo que concede diploma de honra ao mérito à Igreja do Evangelho Quadrangular de Campinas. E por fim, será analisado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rubens Gás que concede diploma de honra ao mérito a Eduardo Tambelini Brasileiro.